Começa agora pela Rádio Fórmula da Comunicação Envolvente. Grande Jornal da Manhã. Produção do Departamento de Jornalismo. Oferecimento Supermercados Continente. Artigos de primeira com preço e qualidade. Líbia, produtos de higiene para a saúde da sua pele. Canal Brasil, o canal que fala a sua língua. Agora você vai saber o que acontece no Brasil e no mundo. Antes, vamos às informações do trânsito na cidade. Uma carreta de quatro eixos não conseguiu fazer a curva na Avenida 28 de Setembro em Vila Isabel. Ao entrar na Rua Pereira Nunes, bloqueou completamente a avenida. A via está congestionada em toda a sua extensão. A melhor opção para os motoristas é tentar acessar a Avenida Maracanã. Voltamos ao estúdio. A poderosa Associação de Bancos da Argentina respaldou publicamente a política econômica do governo. Detalhes em instantes. Não saia daí. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos já. Toda terça e quarta tem hortifrute no continente. Veja só que ofertas. Agora, em nova embalagem, o seu desodorante Nivea ficou ainda melhor com ação refrescante e duradoura. Vem aí o Festival Carlos Manga, o mito do cinema de massas. O Canal Brasil exibirá em ordem cronológica toda a filmografia do maior cineasta das chanchadas nacionais. Falecido recentemente, Carlos Manga deixou uma obra imensa de filmes, longa-metragem, além de programas de TV de grande sucesso. Sábado, a partir das 23 horas, no Canal Brasil, o canal que fala a sua língua. Você está sintonizado na rádio Fórmula da Comunicação envolvente. Seguimos apresentando o Grande Jornal da Manhã. A poderosa Associação Argentina de Bancos declara apoio às medidas econômicas do governo. A medida foi comunicada durante a abertura da reunião anual da entidade em Buenos Aires. A reunião da ABBA, cujo tema central este ano é a Argentina no Mundo, terminará com palestras e discussões. O representante da Alemanha, abrindo o encontro, defendeu a moeda única para o Mercosul. Para o banqueiro alemão, o alinhamento temporário com o dólar pode ser um passo intermediário para ganhar credibilidade. Nossa reportagem tem mais informações sobre o trânsito. Um aviso aos motoristas que estão vindo do Meier e utilizam a Praça da Bandeira para chegar ao centro da cidade. Até o momento, não há solução para a retirada da carreta de 18 rodas, que paralisou todo o tráfego de veículos na região. Quem vem da Zona Norte e ainda não chegou a este trecho, deve descer pela Avenida Marechal Rondon, em direção à Mangueira. Voltamos ao estúdio. O Grande Jornal da Manhã é um oferecimento de supermercados continente, produtos de primeira com preço e qualidade. Este noticiário é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Fórmula da Comunicação envolvente. Cobertura dos principais eventos esportivos no país e no mundo. Cobertura do mercado de ações e de toda a evolução do mercado financeiro. Supermercadistas franceses adoraram abacaxi brasileiro. Você vai ouvir detalhes desta notícia logo após os comerciais. Espere um minuto só. No continente, tudo é barato para valer. Veja que delícia de ofertas. Presunto sadia sem gordura, 7,80 o quilo. Suco de maracujá maguari, 2,20 o frasco de 330 ml. Arroz parboilizado príncipe, pacote de 5 quilos, 9,49. Lava-roupas em poace, 3,99 o quilo. Aproveite! Tenha sempre em sua bolsa lenços umedecidos, Nivea. Eles são a garantia de proteção para seu rosto. Os ambientes refrigerados ressecam a sua pele, tornando-a sem vida. Lenços umedecidos, Nivea. Deliciosamente perfumados. Lázaro Ramos voltou com seu programa Vespertino. Entrevistas irreverentes, novos quadros, reportagens especiais, sempre com seu humor irreverente. No próximo domingo, às 21 horas, você vai conhecer o making-off de seu filme O Pai e O. Não perca! Próximo domingo, 21 horas, no Canal Brasil. Estamos apresentando Notícias na Manhã. Supermercadistas franceses provaram e gostaram do nosso abacaxi produzido em abundância no Tocantins. A fruticultura aparece como um dos investimentos mais promissores da região. O carro-chefe deste segmento é o abacaxi. Os produtores do Tocantins fazem parte de um grupo que fornece a fruta para a rede de supermercados Carrefour. A fruta fez tanto sucesso que os diretores da rede decidiram chamar os chefes da matriz francesa para uma degustação no Brasil. Na prança, o abacaxi mais consumido é o industrializado para a fabricação de doces e elaboração de saladas. Chegamos ao final de O Grande Jornal da Manhã. O oferecimento de supermercados Continente. Produtos de primeira com preço e qualidade. Nivea, produtos de beleza para a saúde da sua pele. E Canal Brasil, o canal que fala a sua língua.